É o Evangelho de Carreirinha, hoje Lucas capítulo 17. Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas, ai do homem pelo qual vem o escândalo, melhor fora a esse homem que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Deus, acautelaivas, prestem atenção. Se teu irmão pecar contra ti, te ofender, repreende-o, corrija-o, diz a ele, pondera com ele, deixa claro que não gostaste, que não erra. Dê certeza de que ele está perdoado mesmo por ti. Se por sete vezes no dia, mesmo dia, pecar contra ti, e sete vezes vier sincera e honesta contigo, dizendo, Perdoa-me, estou arrependido, eu fiz o que é errado. Então, dou-lhe. Assim, ao ouvirem isto, disseram os discípulos ao Senhor, Ah, Senhor, aumenta-nos então a fé. Jesus lhes respondeu, Se tiver desfé como um grãozinho de mostarda, direis a essa moreira que está plantada aqui, arranca-te daqui e transplanta-te para o mar, e eu digo que ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, Vem, meu servo, tu estás cansado de trabalhar na lavoura e de cuidar do gado. Vem já, senta-te à mesa antes de mim, porque eu te servirei. É assim ou não é antes algo diferente o que aconteça? Porque, em geral, se alguém tem um servo, mesmo que ele esteja vindo do trabalho no dia difícil e pesado, O dono, o patrão, certamente lhe dirá, Prepara-me, por favor, agora a ceia. Sente e serve-me. E enquanto eu como e bebo, tu vai e comerás e beberás. Aventura não terá de ser servo, Aventura terá o Senhor de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? É assim que é? Assim também eu vos digo. Depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, Trabalhado o dia inteiro, Dizei ainda cerca às mesmas, Somos servos inúteis, Fizemos apenas o que divinos. É demais. Não guarde no coração nenhuma justiça própria Pelo trabalho que você faz. De caminho para Jerusalém, Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, Populados extremamente migenados, Acerca da maioria dos puristas, Osidade e Romílias. Ao entrar numa aldeia, Saíram-lhe ao encontro dez leprosos, Que ficaram de longe, E lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, Compadece-te de nós. Ao vê-los, Disse-lhes Jesus, Aos leprosos, Que ali estavam dizendo-lhes Compaixão de nós. Eles, Jesus, Pedir, E mostrar-vos aos sacerdotes. Aconteceu, Indo eles, Enquanto iam, Ficaram curados, Foram purificados da lepra no caminho. Todos os dez. Um dos dez, Vendo que fora totalmente puricado, Voltou correndo, Dando glória a Deus em alta voz, E postou-se com o rosto terra, Aos pés de Jesus, Agradecendo-lhe. E este que fez isso, Um samaritano, Acerca de que dizia, Sabia de Deus, O era rompido na sua doutrina. Então, Jesus perguntou, Ao ex-leproso, Samaritano, Jesus, Assim lhe perguntou, Não eram dez, Não eram dez, Não eram dez, Os que foram curados, Onde estão os nove? Não houve, Porventura, Quem voltasse, Para dar glória a Deus, Se não este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te, E vai, A tua fé te salvou, Interrogado pelos fariseus, Sobre quando viria o reino de Deus, Fariseu perguntando a Jesus, Sobre o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, Não vem, O reino de Deus, Com visível aparência, Porque era um fariseu, Fariseu, Só tinha importância, Se o reino de Deus, Visível, Para ele, Lápis, Com a opinião, Exterioridades, De máscara, De aparência, Então, Interrogado pelos fariseus, Sobre onde viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, Aos fariseus, Olhem, Não vem com visível aparência, Por isso não interessa a vocês, Não se interessa por aquilo, Que é uma demonstração, Aparató, Reino de Deus, Saibam, Não vem com visível aparência, Nem de, Ele aqui, Lá está, Porque o reino de Deus, Está dentro de nós, Está dentro de nós, A seguir, Dirigiu-se aos discípulos, E já aos fariseus, E lhes, Virá o tempo, Meus discípulos, E que já arei ver um dos dias, Um destes dias, Do Filho do Homem, E não veio, E vos dirão, Naqueles dias, Em que vocês, Já não poderão, Ver nenhum dos dias, Como o dia de hoje, Com a risa de agora, Nesse tempo, Vos dirão, Ei, Lá está, Eu digo, Não viz e nem os cés, Porque assim como o relâmpago, Fuzilando, Filha de uma outra, Estreidade do céu, A sinceridade, Na volta, Na sua aparição, Na manifestação, O Filho do Homem, Mais importa que primeiro, Ele padeça muitas coisas, E seja rejeitado, Por esta geração, Assim como foi, Nos dias de Noé, No entanto, Será, Nos dias da vida, O Filho do Homem, Nos dias de Noé, Eles só se entregavam, Ao correr, Ao beber, Casavam-se, Sem casamento, A vida, Era um ciclo, De banalidades, E de busca, De prazer, De orgia, E de alteração, De consciência, Até o dia, Em que Noé, Entrou na arca, E veio o dilúvio, E destruiu a todos, O mesmo, Aconteceu, Nos dias de Ló, Em Sodoma, Eles só comiam, Bebiam, Compravam, Vendiam, Plantavam, E edificavam, Era o ciclo, Do consumo, E da superficialidade, Existencial, E do desinteresse, Pelo significado, De ser, Marios de Sodoma, A de em que Ló, Saiom, Choveu do céu, Fogo, E ofreceu a todos, Acesará no dia, Em que o polém, Se manifestar, Aquele dia, Quem estiver, Loirado no telhado, E tiver os bens em casa, Eça pra pegar nada, Corra, De igual modo, Que estiver no campo, Não volte atrás, Siga, Lembrai-vos, Da mulher de Ló, Quem quiser, Preservar, A sua vida, Perder lá, E quem perder, A sua vida, De fato, A salvará, Digo-vos, Que naquele dia, Dois estarão, Numa cama, Um será tomado, Deixado o outro, Porque o casamento, Não garante, O mesmo destino, Aquele dia, Dois estarão numa cama, Um será tomado, Deixado o outro, Duas mulheres, Estarão juntas, Trabalhando juntas, Uma será, Deixado o outro, Dois estarão no, Um será tomado, Deixado o outro, Então, Lhe perguntaram, Onde será isto, Senhor? Onde será isto? Quando será isto? Jesus lhe respondeu, Onde estiver o cadáver, Aí, Se agarram, Os abutres, Quando o tempo estiver maduro, Os sinais, Manifestação, Assim como quando, O corpo, Está em putrefação, Os abutres, Se ajuntam, Para devorá-lo, Observem, Os sinais, Abutres dos tempos, Detectem a putrefação, Da sociedade, E do mundo, Tudo isso, Convergirá, Quem tiver olhos, Para ver, Verá, Quem tiver ouvidos, Para ouvir, Ouvirá, Este é o Evangelho, De carreirinho, Lido para mim, E para você, Vem me ver TV, O canal é você, E para você, Ouvirá, 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 E para você, Ouvirá, 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 Legenda Adriana Zanotto